Boa tarde meninas, tudo bem? Então tô aqui hoje, eu quero comentar com vocês a live ontem da Eve, da Anne, achei incrível aquela live falando sobre estoques, né? Sobre o nosso estoque, nós consultoras, adorei as dicas dela, já coloquei inclusive algumas em prática, então vamos falar um pouquinho dessa live, quero reforçar com vocês, elas falaram sobre o que a gente tem em estoque? Vocês já pararam pra analisar o que vocês têm no estoque de vocês? Vocês têm a quantia de produtos? Vocês sabem que produtos vocês têm? Então, elas deram a sugestão, né? Eu achei muito interessante da gente colocar no papel o que a gente tem, isso é muito bom, porque a gente às vezes compra e a gente já tem no estoque, então a gente não precisa fazer essa compra novamente, né? Então, vamos eliminar aí os nossos estoques, vamos colocar no papel pra gente saber o que a gente tem e o que a gente não tem, isso é muito legal. E elas também comentaram sobre o prazo de validade desses produtos, vocês já deram uma olhadinha sobre o prazo de validade deles? Já analisaram quais estão mais perto de vencer? Na hora de entregar pra um cliente, né? Qual vocês entregam primeiro, né? Então, isso também é muito interessante. Elas falaram também sobre esses produtos que estão vencendo mais rápido, fazer divulgação, fazer promoção, porque geralmente quando a gente tem estoque é porque a gente comprou em grande quantidade e a gente comprou em promoção, né? Então, se a gente fizer promoção agora, a gente não vai estar perdendo, né? E é melhor a gente às vezes deixar de ganhar um pouquinho do que perder tudo, deixar esse produto vender. Então, vamos fazer a divulgação desses produtos que estão próximos ao vencimento? Fazer rifa, fazer sorteio, vamos dar uma olhadinha no nosso estoque que tá mais perto, mais próximo de vencer e vamos eliminar esses produtos? Elas falaram também, achei muito interessante, sobre agregar valor a um produto. Às vezes, né? Esse produto tá aí sozinho, é um shampoo, tá próximo de vencer. Ele tá lá, ninguém dá nada assim por ele. Fala, não, é um shampoo. Mas às vezes se você agrega valor, você faz uma embalagem bonita, você põe ele num laço, faz um presente bonito, coloca outros produtos, monta um presente, né? Então, assim, a gente agrega valor a esse produto e ele acaba saindo mais rápido. Vamos tentar, meninas? Vamos trabalhar esse lado? Vamos diminuir nosso estoque? Vamos ver esses produtos que estão com o prazo de vencimento mais próximo? Tá? Achei muito legal também a parte da divulgação. A gente tem a ferramenta no aplicativo, chama Minha Divulgação. A gente pega esses produtos que nós temos, pode até ser esses produtos que a gente vai fazer promoção, a gente pega aquela imagem bonita lá no nosso aplicativo, né? Então, é uma imagem assim que atrai o cliente a comprar. Então, vamos usar a ferramenta pra fazer divulgação. E saber pra quem divulgar, né? Não pegar a lista de transmissão e jogar aí pra todo mundo, né? Porque não é todo mundo que tem interesse em mamãe e bebê. Não é todo mundo que tem interesse em colônia. Então, como a gente já conhece o nosso cliente, vamos direcionar as postagens, né? E outra coisa que eu achei muito interessante que a Eva falou. Quando a gente recebe uma cliente querendo produtos da mamãe e bebê pra presentear um recém-nascido, vamos oferecer algum produtinho pra mãe também, né? Não esquecer das mamães, porque geralmente quando a gente vai fazer uma visita, a gente pega e vende produtinho da mamãe e bebê pra pessoa levar, né? Pra presentear o recém-nascido. E esquece da mamãe. Então, vamos começar a analisar também que a gente pode abrir as portas pra uma venda maior, né? Achei muito interessante essas dicas delas, tá? Também falei, né? De uma foto bonita, pegar lá na minha divulgação, porque tenho certeza que com a minha divulgação a foto fica mais atrativa pro cliente, tá? E direcionar, meninas. Direcionar porque a gente já conhece o cliente e sabe o que ele gosta de comprar, tá? Outra coisa também, meninas, é as trocas, né? Nós temos nosso grupo, então tá aberto aqui, vocês podem fazer trocas, porque às vezes o seu cliente quer um batom vermelho e você só tem um laranja. Então, manda aqui no grupo, pergunta se alguém tem pra fazer troca. O grupo tá liberado pra isso, vocês sabem. Então, vamos nos ajudar, tá bom? Fica a dicas aí, adorei a live da Eva de ontem e eu espero que vocês acompanhem. Quem não acompanhou, vale a pena acompanhar, meninas, porque tem muita dica bacana e a gente pode aproveitar e usar no nosso dia a dia, tá bom? Beijos!